Sobre teto de gastos e início de governo. Há um problema inicial para o novo governo. Com a manutenção do teto de gastos, nenhuma promessa de campanha pode ser cumprida. A bomba orçamentária legada por Bolsonaro estará pronta para explodir nos próximos meses do ano que vem. Em 2020, o teto foi furado, segundo números oficiais, em cerca de 700 bilhões de reais. E o país não parou. Ao contrário, o PIB, graças a isso, não desabou. Em 2022, os chutes chegam a falar num furo de 400 bilhões de reais por obra e graça dos gastos eleitoreiros de Bolsonaro. Nem de longe o Brasil quebrou. No momento em que o teto surge como um sério libidador dos investimentos, é preciso examinar a argumentação utilizada para romper com essa medida bizarra que só existe no Brasil. Em nenhum dos casos, em 2020 e 2022, o dilema colocado para a sociedade foi o de se furar ou não o teto. Mas o de combater a pandemia há dois anos e fazer frente a uma hipotética crise humanitária. Agora, como tática política, o governo agiu de forma esperta. Não debater o teto, mas os objetivos a serem alcançados. O dilema para o novo governo não pode ser sobre o teto, mas sobre a reconstrução do país depois da hecatombia bolsonariana nas áreas sociais e de infraestrutura, entre outras. O debate, mais uma vez, tem de ser sobre o futuro, o país que queremos, e não sobre o passado, o teto. Se o Lula fizer um pronunciamento nesse tom, poderemos avaliar qual a melhor tática a ser adotada, de acordo com a reação da sociedade. Há duas opções na mesa. A, uma emenda que, entre outras coisas, revogue a emenda constitucional 95. O B, uma opção minimalista de uma PEC com licença para se gastar mais 100 ou 200 bilhões de reais, acima do teto. O Lula, como última opção, o Centrão faz uma série de exigências para provar a alternativa B. Seria muito ruim entrar na briga diretamente na segunda opção, ou seja, na defensiva, sem ver se a correlação de forças permite a revogação do teto, mesmo que de forma parcial. Sobre o teto de gastos e início de governo, crônica de Gilberto Manigoni. Para quem ainda não sabe, Gilberto Manigoni é professor na UFABC, Universidade Federal do ABC. Estudou na FAO, USP, vive em São Paulo, capital. Nasceu em São Paulo mesmo, no dia 23 de agosto de 1958. Gostou também dessa crônica? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto. E ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Seja membro do nosso canal e ajude a espalhar a cultura por todos os cantos. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Obrigado. Obrigado.